Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, vamos no mercado fazer a compra do mês, então vou gravar tudinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Já chegamos no mercado, pegamos arroz, feijão, princesa, um pacote de sal, R$2,85, o prodinho e a Isabela gostam desse da Líder, R$1,25, leite desnatado, ah não, esse aqui é semi-desnatado. Não tem muito leite desnatado aqui hoje, vai ter esse aqui, vou levar esse da frimeza, tá R$5,15, leite da Tirol, tá R$4,65. Estamos aqui na parte dos temperos, não vou pegar a sazão, eu não gosto mais de usar sazão, tá pegando temperos ali naturais. Vou levar umas duas latinhas de milho, essa daqui tá R$3,69. Queijo ralado R$3,89, eu gosto desse daqui, ó, ele é bem ralinho, né? Ele é bom. Vou pegar aqui, eita tá, ah não, mas é de 500, tá, de 540 gramas. Pego desse daqui de R$280, R$4,59. O milhão tá aqui pegando miojo. Vou levar essas bolachinhas aqui, ó, que a Isabela gosta de limão. Tortinhas. Jabele já tá, né, eu comendo. Agora aqui na parte de salgadinho, pegar as tortinhas, as torcidas, né? Fala. É, pra Isabela. Peguei várias torcidas aqui. É bis, uma barra de chocolate. Qual que ela gosta? Presunto não, né? É uma laranjadinha que ela gosta. Esse que queijo, né? Vamos pegar alguma coisinha aqui de frango. Pegar um filézinho sassame pra fazer ele desfiado. Pegamos também o filé de peito. Eu gosto das coxinhas. Vou ver aqui. Daí, gente, pegamos a coxinha. Detergente. Tá R$2,59 da IP. O que tem mais é o dododo. Agora vamos aqui pra parte dos frios. Ó, a margarina. R$6,98 da Doriana. Requeijão. Vou pegar uns iorbutinhos desse aqui. Tá R$2,29. Gente, praticamente terminamos a compra. Bora só passar no caixa. Já organizei todas as compras aqui na mesa. Vou começar a mostrar pra vocês. Deixei aqui na cadeira, ó. Aí tem dois sacos de arroz, dois de feijão e um de sal. Vou começar aqui pelo canto, gente. Peguei um pacotinho dessa bolachinha tortinha de chocolate. Aí tem duas. Essa daqui, ó. De sal, né? Aí eu peguei dessa aqui. Chocolate. Bastante de limão. Que é a coisa que ele mais gosta. Refrigerante, pegamos Pepsi, 3 litros. Peguei uma água com gás. Aqui é uma suquita. Outra Pepsi de 2 litros. Essa é zero. E um garoto zero. Aí que também tem uma água com gás, ó. De sabor. Aí vindo pra cá, peguei várias torcidas. Pra Isabela de Calabresa. Bacon. Peguei uma de pimenta. Salgadinho. Fandangos. Yoquitos. E tem esse biscoitinho de polvilho. E aqui embaixo tem bisnaguinha. Tem esse salgadinho também. Cebola e salsa. Um pacotinho de batata palha. Peguei dois pacotinhos de 40 gramas de queijo ralado. Um macarrão. Vários miojo. Um litro de óleo. Duas latas de milho. Aí vindo pra cá, ó. Tem suquinho del vale que a Isabela pegou. De maçã, de uva, de morango. Aqui tem três caixinhas de creme de leite. Duas de leite condensado. Aí a Isabela pegou essas balinhas aqui, ó. Esses docinhos. Da Aribum. Esse daqui. Não sei o que quer dizer esse aqui. E esse melancia. Um beijinho. Melancia. Aí aqui tem uma barra de chocolate. Duas caixinhas de bis. Óleo. Aí aqui tem suco, ó. Tem vários sucos aqui. Peguei esses fit. Comprava ele antes. Ele é muito gostoso. Peguei pra tomar com tererê. Aí vindo pra cá, tem coco ralado. Um pacotinho de bala. Iorgute. Esse daqui, ó. Bem grandão. Margarina. Um doce de leite da Fremesa. Gente, esse doce aqui é muito bom. Aí peguei vários iorgutinhos. Esse daqui pra mim, ó. Da Carolina. Ele é muito bom. Tem três, quatro, cinco. Leite fermentado com sabor. Ali uma bandeja de iorgute. Vários todinhos da Isabelle. E aqui tem esse suquinho. Um requeijão. Três caixinhas de extrato de tomate. Um ketchup. Aí aqui tem... Só peguei, ó. Pra carne. E vinagrete. E alho assim, ó. Já picadinho. Pra temperar a carne. Fica muito bom. Aí eu peguei ameixa. Banana. Couve. É... Abóbora cabochá. Ó. Melancia. Cebolinha. Morango. Limão. Alho. E aqui uma farofa. Daí eu peguei esse leite em pó aqui, ó. Da Mococa. Nunca usei dele. Peguei pra experimentar. Então eu tenho quatro litros de leite integral e dois desnatado. Aqui tem o empanado. O empanado. O hambúrguer empanado. Peguei uma ricota da Frigão. Queijo mussarela. Presunto. Mortandela. Esse aqui é um patezinho de presunto. Bacon. Salsicha. E aqui tem uma lasanha. Aqui tem três pacotinhos de coxinha da Asa. Um pacote de filé de peito. E um celezinho sassami. Agora os produtos, gente. Eu peguei, ó. Um amaciante. Um multiuso da Veja. Dois detergentes de pé. Eu peguei um desinfetante melhorzinho. Que é pra passar na casa, né. Aí esse daqui que é bem baratinho, ó. De dois litros. Eu gosto de colocar lá pra usar no banheiro. Água sanitária. Um gel. Um condicionador. Peguei esse esmalte aqui. Absorvente. Sabonete. Petisco da Babi. Buxinha, né, ó. Saco pra lixo. Peguei essa tapurzinha que é bem pequenininha. E... Sabão. Foram essas compras. Words unspoken. I'm afraid I'm drowning underneath.